Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mais novo canal do Escriptorium Lecaire. Para quem não sabe, o Escriptorium oferece serviços de auxílio para o estudante que está fazendo seu trabalho acadêmico. Dentre esses serviços, contamos com revisão, formatação, correção, de acordo com as normas da ABNT, além de um site, de um blog, que conta com dicas e links úteis para esse estudante. Então lá você vai encontrar vídeos como esse, falando sobre como funciona a estrutura de um trabalho, da monografia, que é o tema que a gente vai tratar com maior ênfase, a princípio, aqui no canal do Escriptorium. Então vamos lá. É importante deixar claro que aqui a gente vai estar falando sobre a monografia de TCC, trabalho de conclusão de curso. Pode-se perguntar, a monografia de TCC é sempre uma monografia? Não. Dependendo do seu curso, da sua universidade, o TCC, ele pode ou não ser apresentado em forma de monografia. Ele pode ser também um artigo científico, um trabalho de pesquisa de campo, isso vai depender. A escolha do tema é o primeiro passo e muito importante da sua monografia. Então para escolher o tema, é interessante observar alguns pontos. Primeira coisa, escolha um tema que te agrada, que você gosta, que você sabe que você pode despender tempo lendo material, escrevendo sobre esse tema. Tem que ter em mente que você vai ter um tempo considerável para fazer o seu TCC. Então tem que ser um tema que você goste. Essa é a primeira coisa. Mas não adianta que seja um tema que você goste, mas que você não encontre referências. Esse tema tem que ter um respaldo bibliográfico, você tem que encontrar artigos, livros, materiais para você desenvolver o texto desse tema. Isso é importante. Então escolha um tema que você gosta, veja se você encontra bibliografia material para esse tema. Onde encontrar essa bibliografia, onde encontrar materiais? Bom, existem diversos meios. Eu posso dizer que um meio muito fácil, muito rápido e muito útil é o Google Acadêmico. Você coloca lá Google Acadêmico e você pode encontrar livros, artigos sobre o tema que você escolheu. Outra coisa muito interessante, uma dica, é que você pesquise não só em português, mas pesquise em inglês também. Porque muitas vezes a gente encontra material em inglês que não tem em português. A partir da escolha do seu tema, é importante criar-se um foco. Porque o seu tema pode ser abrangente e um erro que muita gente comete é falar sobre muitas coisas no trabalho e não ter um ponto de chegada, um ponto específico, não ter um foco. Então eu posso dar um exemplo, se você faz um curso de artes, artes plásticas. Você pode falar sobre história, você pode falar sobre técnica, você pode falar sobre contextos sociais, você pode falar sobre muitas coisas. Então esse é o primeiro passo. Temas pertinentes ao meu assunto. Então eu escolhi um tema pertinente, digamos, a parte histórica. Esse é o meu tema. Dentro desse tema, na história, eu tenho diversos períodos. Tenho barroco, tenho romantismo, tenho modernismo, tenho muitas coisas. Então digamos que eu escolha aí já o modernismo. Já estou me focando mais ainda. Dentro do modernismo eu posso escolher um personagem, um artista. Então escolha um artista e aí eu vou desenvolver o meu tema. Bom, então basicamente, escolha do tema, um tema que você gosta, que tenha materiais, que você encontre materiais, referências para aquele tema. Porque um TCC, você não vai fazer nenhuma descoberta magnífica com ele. Não, o objetivo de uma monografia de TCC não é nada disso. Então é importante ter uma boa bibliografia, boas citações. A gente vai ver depois a estrutura do trabalho, como funciona, como isso funciona. Então a parte dos materiais, isso é muito importante, juntamente com a escolha do tema. Essas duas coisas têm que estar relacionadas, tema e materiais. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Desejo aos senhores boa sorte e muito sucesso. Até mais. Tchau. 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 Tchau.